Oi gente, tudo bom? Vou começar então mais um vídeo aqui pra vocês e hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 itens que eu acho assim que estão sendo essenciais na vida da Rebeca, tá? E na minha vida também no caso, né? Rebeca está com 4 meses agora, se você ainda não é inscrito no meu canal, não sabe nada da minha vida, aproveita pra se inscrever aqui tem vários vídeos contando um pouco da minha trajetória, eu fui mãe aos 40, tem vídeo aqui mostrando meu parto tem vídeos contando dos relatos das minhas perdas e agora do nascimento da Rebeca a Rebeca está com 4 meses e nesses 4 meses eu consegui ter 5, tenho muito mais do que 5 itens favoritos mas eu acho que esses 5 itens que eu vou mostrar pra vocês são essenciais, tá? coisas que realmente fizeram diferença pra mim, fazem diferença e que eu uso todos os dias e que são assim essenciais mesmo, como eu falei pra vocês, tá? vai deixando o seu like, não esquece de deixar o seu like aqui pra mim e se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no meu canal, tá bom? vou mostrar pra vocês então quais são os 5 itens essenciais na minha opinião o primeiro item a almofada de amamentação gente, isso daqui, eu não sei nem como que ia ser minha vida sem isso eu tenho usado demais e eu não uso só pra amamentar às vezes eu ponho ela sentada, como vocês já viram em alguns vídeos que eu já fiz aqui no canal então esse tipo de almofada, olha, ela é maravilhosa isso daqui é essencial, se você tá vindo pra fazer enxoval aqui nos Estados Unidos você precisa comprar isso daqui, tá? você pode escolher qualquer uma que você quiser eu gosto dessa marca, ó, ela funciona bem não sei, é essa marca que eu falo assim, esse modelo aqui, né? então isso daqui é essencial outro item que eu senti muita necessidade de ter são esses livrinhos assim, ó, molinhos, sabe? esses livrinhos que tem um negócio que ela pode segurar aqui ela adora ficar mexendo nisso porque ele faz um barulhinho, sabe? então esses tipos de livrinhos moles assim e tem uns números, são bem coloridos isso daqui eu achei assim, essencial também o próximo produto é essa jarrinha, gente jarrinha de dar banho como o nenenzinho ainda, ela é muito pequena eu tenho colocado ela no balde ela tem uma banheira toda linda, mas ela gosta de ficar dentro do balde então, é... eu coloco ela dentro do balde e assim eu vou jogando água nas costinhas e tal com esse negocinho aqui, sabe? essa jarrinha de dar banho então isso daqui pra mim também, ó, top five uma coisa que funcionou muito, que funcionou muito pra mim aqui foi, de noite eu coloco macacão pra ela dormir só que de dia eu troco, eu tiro o macacão e eu sempre coloco duas peças nela, tá? eu sempre coloco uma calça essa daqui é uma leve, sabe? que fofo uma calça e um bórezinho, tá? tanto de ou manga curta ou manga comprida porque assim eu consigo passar pra ela a informação de que de noite a gente põe um pijama e de dia a gente muda de roupa é um outro esquema, ela percebe que ela tá com calça e blusa, tá? eu resolvi fazer dessa forma pra poder ir acostumando ela a perceber quando é noite e quando é dia, tá? então de dia eu sempre deixo ela com bórez e calça seja manga curta ou manga comprida agora a gente tá entrando no inverno então eu tenho deixado ela com manga comprida e calça, tá? então isso aqui eu achei eu achei que no começo eu não ia usar eu ia deixá-la de macacão o dia inteiro mas não, eu me adaptei super bem com duas peças assim pro dia e deixar um macacão pra noite o outro item que eu quero mostrar pra vocês é esse negócio aqui, gente eu já fiz vídeo no canal falando do tapetinho de atividades na época ela tava com dois meses, eu acho ela não conseguia ainda interagir muito bem mas hoje em dia esse é o lugar preferido dela ela passa muito tempo aqui e agora ela tá se desenvolvendo o que que ela faz? ela põe as pernas aqui em cima e ela se vira toda por completo tá ali no carrinho ela se vira toda por completo ela tem amado brincar nesse tapetinho de atividades então se você tiver a chance de ter alguma coisa assim compre, viu? ou peça na sua lista de chá de bebê porque eu achei essencial ela ama, é super colorido então ela passa um tempão nesse tapetinho enquanto ela tá no tapetinho eu consigo fazer minhas coisas eu consigo tomar um café tomar café, ou fazer almoço ou fazer o jantar normalmente no jantar ela já tá no carrinho brincando com outras coisas mas de dia eu sempre coloco ela aqui ou eu ponho de bruxos ou eu coloco mesmo de barriga pra cima pra ela poder ficar interagindo com esses brinquedinhos eu queria que vocês me deixassem aqui nos comentários se vocês tem alguma outra dica de alguma outra coisa que você ache essencial pro seu bebê a Rebeca tá com 4 meses agora se tem alguma coisa que eu não falei aqui os meus top 5 se você tem outros top 5 deixa aqui pra mim nos comentários pra eu saber, tá bom? tem alguém que tá precisando de mim agora eu vou lá cuidar dela enquanto isso eu espero o comentário de vocês aqui embaixo do vídeo pra mim tá bom? beijo, tchau! o que você tá fazendo aí? você se virou toda a mente? você se virou toda? o que você tá fazendo aí? hã? por que você tá desse lado? você se virou, é? já tô me virando estou muito esperta tchau! 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 tchau!